MÚSICA MÚSICA Um pouco diferente o vídeo de hoje, vocês sempre estão vendo os treinos de musculação que eu dou aqui no estúdio. Eu mostro o meu dia a dia, minha vida como treinador, eu compartilho com vocês, até para motivar vocês a fazer exercício, a cuidar da saúde, a viver bem, a ter paz, a ser feliz. Porque exercício proporciona tudo isso. Eu dou aula no step, é step livre, eu faço o movimento conforme o ritmo da música, então confere com vocês aí, tá? Um, três minutinhos de step, aula de step e dele já. Eu quero agradecer vocês por estarem acompanhando o meu trabalho como treinador físico e deixo aqui mais uma pergunta para você responder nos comentários. Qual que é a melhor aula, na sua opinião, para emagrecer? Você acha que é musculação? Você acha que é jump? Você acha que é step? Você acha que é funcional? Então deixe aqui nos comentários, na sua opinião, qual que é a aula melhor para emagrecer. Musculação, jump, step, funcional? Olha, na minha opinião, tá? Eu sei que você deixasse na visão de vocês, qual que é a aula que mais emagrece. Mas na minha opinião, tá? Depende muito da intensidade. Musculação também emagrece. Depende do treino, do volume, da intensidade, tudo isso envolve. Haja visto que jump, step e funcional é mais indicado para emagrecimento. Até porque é em turma, você se em turma, você interage com as pessoas, fica mais fácil de vocês gostar dessa modalidade, porque é coletiva, tem várias pessoas. E então, a minha resposta, tá? Gostei que você deixasse aqui na sua opinião, na sua visão. Então, na minha opinião, todos os modalidades emagrecem. Vai depender do treino, vai depender do seu treinador aí que dá aula para você, tá? Qual que é o foco da turma? Emagrecer? Na musculação, a maioria das pessoas querem ganhar massa magra, ou seja, músculo. E nos aulões, que é jump, step, funcional, na qual eu dou aqui no estúdio, o pessoal mais focado em emagrecimento. Se a turma quer emagrecer, o treino vai ser voltado para emagrecimento. Tá bom, pessoal? Então, o que eu sei que vocês deixassem aqui abaixo, na sua visão, se você fez musculação, se você fez jump, se você fez step. Eu tenho alunos que relatam para mim, ah, eu emagreci mais na musculação. Por quê? Porque eu gosto, venho todos os dias, e com isso eu obtive resultados. Outras pessoas, teve resultado no jump, e falaram, Ed, eu gosto de movimentar, gosto de pular, gosto de exercício aeróbico. Eu me identifiquei mais com o jump, por isso que eu consegui emagrecer mais. Então, cada pessoa tem a sua visão, tem a sua realidade. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários também, a sua visão, a sua realidade. Se você treina, se você gosta da modalidade que você faz, deixa aqui abaixo. Vamos aí, então, pessoal, muito obrigado, não se esqueça, o Desistir não faz parte do nosso esporte, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar. Muito obrigado. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Desistir não, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado.